A gente consegue fazer, tem alguns avanços, tem alguns avanços, o Brasil nos últimos 20 anos avançou consideravelmente, eu não gosto de dois discursos, a da vítima e da terra amazada, isso só, o discurso de vítima, a gente sofre, a gente ameaça, mas nada fica levantando muita bandeira, porque você só favorece essa prática, e a da vítima, a gente fala, não, a gente fica barical, contando o corpo, ah, os índices, a violência e tal, isso a gente também às vezes tem problemas com as polícias e com os movimentos, os movimentos falam que a gente é próximo às polícias e os polícias é que a gente é sectário, que a gente é do movimento, eu falo assim, gente, olha só, essa fala não é minha até, estou reproduzindo, olha, a gente diverge uma série de coisas, para que a gente converge? O que a gente concorda? Quais essas coisas podem discutir? Exato, porque a partir daquilo ali, você consegue, e aí o cara que está no negócio com o tráfego, o agente público que está com o negócio com o tráfego de drogas, ele, naquele meio ali, ele perde a área de manobra, não tem como você pegar e prender todo mundo, não tem como, se fosse isso a CPI que o Marcelo fez, estava realizando o problema das polícias, não resolveu, não resolveu, mudou, né? E o que eu tenho falado sempre, repetindo muito nos últimos anos, que é o grande desafio da saúde pública do Rio, o tráfico, o crime organizado, o organizado balela, o moleque que sabe dar um tiro, sabe? Exatamente, o organizador é o moleque, o organizador que está atrás disso, todo mundo sabe, que não é o moleque, ele nem sabe o que ele está fazendo, coitado, entendeu? Então, o que a gente acha de discussão, de desafio de segurança pública, são exatamente os grupos organizados que eu escrevi, tem as suas garras profundamente ficadas na coisa pública. O doutor Claudio, que era da DRAPA, numa audiência pública, ele estava falando sobre a máfia da Itália, falando sobre a máfia, a máfia na Itália, em que há certas praias em que, assim, você não pode parar o carro, não sei se está mais próximo aí, você tem que pagar uma taxa e que controla aquele negócio ali, são as famílias, são as famílias que controlam aquilo ali. E a gente tem uma coisa muito parecida aqui, o mesmo agente público que organiza milícia em comunidades, tem uma empresa de segurança que faz segurança ao condomínio de luxo. Então, o que me dá medo é a sofisticação do crime, né? Porque o tráfico... Então, o que está vendo? A Rocinha, a Rocinha é um grande monstro. Se ocupou, né? Está lá, tem seus problemas, você viu que não é impossível. Eu cheguei a certos momentos, eu acho que várias pessoas acharam que sim, essa conjuntura nunca vai mudar, isso está dado. A Rocinha caiu, as pessoas falam assim, não, vamos jogar uma boa lá e acaba com isso. Né, coisa. Igual o episódio lá do Alemão, que as pessoas pediram, você deve ter visto essas imagens, rodou o mundo, está ficando despedido de uma estrada. Você quase... A gente tem uma imagem que tem uma olhada de novo. Sim, sim, sim. É, as pessoas estavam vibrando, torcendo para que fossem todos ravejados. E eu estava no garrafamento, o Rio de Janeiro parou, naquele período, eu estava no garrafamento, né? E estava no Twitter, a filma, mata, não sei o quê, mata, 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 mata. O cara, você fica indignado com aquilo ali, quer dizer, você promover a tal da normalização, a cultura da violência. O que é isso?